Pra gravar era sete posições de anal e uma vaginal. Hoje em dia, você faz uma de anal e tchau. Tipo, cinco minutinhos. Então hoje em dia é fácil falar assim, ah, eu sou a melhor atriz do mundo. Vai lá, querido. Vai aguentar os atores americanos que eu aguentei? Por quê? Os caras eram só... Brabo. Só madeira. Brabo. Só madeira? Pra mim, as melhores trans é coisa americana. Pode ver minha cena com o Nath Vidal. Eu tenho um traço americano, sabe? Vai pisar na minha garganta. Caramba. Ele já viu, ele balançou até a cabeça ali, ó. Sou fã, Bruno. Sério, os americanos, é... Sério. As minhas melhores cenas é com o Nath. Portanto, eu ganhei um AVN nos Estados Unidos. Como a melhor atriz mundial. Caramba, olha isso. É, da Platinum Plus. É? É. Eu e Moniquinha. Na época, a Mônica foi no Jô Soares e eu não consegui. Urra. Pra receber. E foi o quê? Foi um filme que vocês fizeram? Foi um filme, eu fui até a capa dele. Nossa. Eu tinha 19 anos, era um bebê. Foi pra lá ou ele veio pra cá? Veio pra cá. Veio pra cá? Uhum. Eles vinham muito pra cá. O pessoal me chama de Gabriel e fala, ô Chica, quem é Gabriel? Tá de cara? É. Quem é Gabriel? Quando pega pedido alguma coisa assim, é... Você falou sobre fazer careta e tudo mais e não fingir. E quando o cara é gringo, você entende algumas coisas? Entendo tudo. É? Uhum. Ah, quando o cara tá em quatro parede, a gente não vai entender o que... Put my banana in you. Os gringos, eles não têm frescura. É. Você entra na cena, uma cena com gringo sem corte, sem nada, é uma hora. É rápido ou demora? Não tem, eles não param. Se der alguma coisa, por exemplo, sujou alguma coisa, eles continuam gravando, porque isso pra eles é making of, é take, é a realidade do pornô. Porra, melhor coisa, né? É. E aqui, aqui virou muito filme? Aqui eles editam muito, eles não gravam isso. Nossa. Aí, tipo, até tem atriz que fala, ah, se botar isso, pelo amor de Deus. Ah, tá. Mas não perde, isso dos gringos, dos gringos, dos gringos, é melhor porque você fica mais dentro, fica por dentro, né? É, assim, é por isso que com gringo você tem aquela química. Eles são profissionais, mas eles deixam você à vontade no set de gravação. Você acaba sentindo prazer. Eu não sei o que eles têm. Os caras são bons, mano. Os caras são bons, mano. Os caras são bons, mano. Os caras são muito bons. E não beijam, não. Eles não gostam muito de beijo, não. É sexo mesmo. Pode ver a cena do Roku e Fred. Vou pesquisar no vivo. Pesquisar novo. Você lembra disso aí, velho? Nossa, ele é o top, né? Esse é novo. Né? Eu já sou, né? Eu só não vi alguns, assim, né? Vê a do Nath Vidal pra você ver. Nath Vidal? É. Ali não tem ensinação, não. Ensinação sua. Não, ele é foda. É? Eu desmaiei na cena. Você desmaiei? Por quê? Pra tu ter noção. Eu acho que eu fiquei muito fraco, eu não sei o que aconteceu. Ou é o orgasmo, bateu três, quatro, cinco vezes, sabe? Que isso, caramba? Juro. Ele é foda em cena. Com todas as mulheres. É que eu gosto de sexo mais raro. Ah, não gosto de... Ah, beijinho, carinho. Não sou romântico. Vai com tudo mesmo. Não, não sou. Não sou. Tapão assim mesmo, tapão pá. Se não for pra dar, nem começa. Tem muita frescurinha hoje em dia, né? Não, não. Não tem. Não, o pessoal tem muita frescurinha hoje em dia. Tem. Nossa. Ai, não faz isso. Eu gosto. Não.